Fala, meu povo! Aê, Before Nerds, terceiro episódio, check! Conseguimos! E cara, essa série fica cada vez melhor. Sim. É impressionante. É impressionante. Eu até postei hoje lá no nosso Instagram, Before Nerds, como dica de série, e aí eu vi alguns comentários falando assim, nossa, eu sempre assisto tudo que vocês veem, mas essa eu não consegui, achei muito chata. E cara, eu entendo a galera que realmente não consiga assistir essas séries que sejam diferenciadas em orçamento e narrativa. Mas eu tenho um macete. Ahn? Assista dublado. É, fica legal. A dublagem tá muito legal. É muito boa mesmo. Porque tem sotaque. E aí pra quem joga RPG e pra quem gosta de tipo... Fica interessante. Ah, eu vou assistir alguma coisa bem nórdica assim. É, é, é. Fica bem maneiro. E cara, assim, eu super entendo de verdade a galera que não tá engajando nessa série porque ela é muito diferenciada mesmo. É, é. A gente tá falando de uma série, eu vou repetir aqui, norueguesa, de baixo orçamento da HBO. Tá chegando aí com quase um ano de atraso aqui no Brasil. Exatamente porque a HBO tá trazendo conteúdos nessa lacuna de lançamentos que ela não tem nada novo realmente pra entregar. Ela tá entregando esses conteúdos. Eu vi que ela vai entregar White Leto, Leta White, uma coisa assim, que é do pseudônimo da J.K. Rowling. E eu tenho certeza que uma galera vai assistir sem saber que é do pseudônimo da J.K. Rowling. Sim, sim, sim. Odeando a J.K. Rowling a galera vai curtir a história, que é uma história meio que de detetive inspirada em Sherlock Holmes. Maneiro. Então assim, é bem, dá pra ver o que a HBO tá fazendo e eu acho que tá tudo bem. E outra parada, a gente tem que ter consciência de que as séries desse ano não tiveram como ser gravadas de uma forma legal pra, tipo, muita computação gráfica, tipo, não tem como. Mas eu acho que até por isso a HBO tá trazendo outros conteúdos dela que são originais de outros países, tipo, o Be Foreigners é da Noruega, Leta White é da Inglaterra. Olha. Eu acho que elas estão trazendo esses conteúdos, assim, que eram bem locais e bem nichados exatamente pra tapar esse buraco, porque muita série não conseguiu ser gravada em 2020. Então não vejam esses conteúdos como inferiores, vejam como oportunidades. Oportunidades, exatamente. Isso aí. E cara, Be Foreigners tá trazendo uma discussão, assim, que é muito local. Lá da Europa. E dá pra perceber, depois que você entende qual era o objetivo do showrunner, que eu falei isso no segundo episódio, que é realmente retratar a falta de capacidade do europeu de lidar com refugiados. Isso é muito legal. De outras culturas e outros países. Quando a gente entende isso, a gente captura essa mensagem em diversas frases da própria série. A discussão do episódio vai pra outro nível. É. E não é viagem no tempo. Não. Não é como uma viking consegue resolver casos da polícia. Sim. Não é isso. Não é isso mesmo. É como um país consegue se resolver caso uma parada dessa aconteça. E é muito legal ver como é que essa história tá se construindo. A importância, por exemplo, de um exército quando encontra o seu líder e esse líder não tá consciente de si, de quem ele é, do quanto tem um valor e o quanto é realmente colocado ali um grande esforço pra fazer esse gigante, esse grande homem, esse líder lembrar de quem ele era. E é incrível, né? Isso é muito importante. Porque, assim, a galera que seguia ele meio que exige que ele retorne a seu cargo. É. Mas, tipo, é outra cultura, é outra política, é outra forma de lidar com as coisas. Essa galera que vai seguir ele a partir de agora é criminosa. É criminosa, é. Não é? E é muito doido, assim, porque são culturas realmente muito diferentes. A gente vê ali uma romantização das culturas antigas e isso é uma coisa que meia-noite em Paris já trabalhou e agora a Beforeness tá trazendo com aquela sociedade que valoriza o passado. São pessoas que, tipo, têm fotofobia ou não gostam de fotos coloridas ou não gostam de eletrônicos porque acham que são coisas ruins que estragam a nossa vida e a nossa saúde. Existe uma romantização do passado como se toda a evolução da humanidade não tivesse valor. E, cara, tem gente hoje em dia que pensa assim. Não é uma coisa de ficção de série. Cara, e é maravilhoso porque essa personagem que entrou nesse episódio de uma sociedade, não sei se é secreta, não sei. É, não é secreta. Uma galera, tipo, é tipo uma ONG, né? É, tipo um grupo de... Um grupo, tipo uma comunidade do Orkut, tipo uma comunidade do Facebook. Só que física. É, tipo um fã-clube do passado. Tipo, eu não nasci no milênio correto. Não, é, é um fã-clube do passado. Não tem hoje uma galera terraplanista que se reúne pra falar que a terra não é redonda? É. É, tipo isso. Então, mas é... Então, e aí no meio dessa galera tem uma menina que é hacker. É. E que é incrível. Tanto tecnologicamente... Sim. Quanto numa forma física, tipo de luta e tal. E eu queria deixar muito registrado aqui que eu queria muito ter um computador naquela velocidade. Pode seguir. A Cris, o computador da Cris tá lento. Muito. Pra fazer até, tipo, imagem no Photoshop. Tudo tá ridículo. E aí quando brotou na televisão um computador rápido... A menina abriu o computador e copiou. A menina, tipo... Ela entrou num sistema. Ela nem conectou em nada. Ela entrou num sistema interno ali. Isso. Botou um pendrivezinho. Mandou um MS-DOS. É. Copiou tudo que tava secreto com senha. Confesso ser meu sonho nesse momento da minha vida. Confesso que chorei. Doeu demais em mim. É isso aí. O que que é isso? É isso aí. O que que é isso? Você chorou. Isso foi TikTok, não foi? Foi. Ai, meu Deus. Eu perdi meu marido pro TikTok. Eu vou deixar aqui o meu grito de socorro. Reels. Eu não assisti TikTok. É, ele assistiu Reels, que ele acha que o TikTok é muito... É muito adolescente. É. Enfim. O que que acontece? Eu tô gostando dessa história porque ela tá caminhando pra frente. O roteiro não deixa de ir caminhando com a história. Tipo, a gente tá vendo a investigação acontecer. Tem mais desdobramentos ali nessa investigação. Estão surgindo outros nomes e outras pessoas envolvidas nessa treta. Sim. Agora a gente descobriu que aquela mulher afogada não era do passado. Ela é uma mulher do presente transformada em do passado. Então, talvez. Uma coisa esquisita. Isso é o que os investigadores acham. Mas é esquisito isso. E era importante pro Nar... Lars. Não, pro... Pro que você gosta? Pro que o histórico? Ah, o Nar... Ah, eu esqueci o nome dele. Você não gosta do nome dele assim? Não importa, ele morreu. Não importa sim, vai. E aí, tipo, era importante pra ele porque, tipo... A gente quer saber... Quem sabe, no momento presente, o que acontece nas viagens do tempo, certo? Sim, sim. E existe alguém que sabe disso. E talvez o Nar... Acho que é isso. Ah, qual nome? Não tem nome dele. Não. É N-A... Nar... Não é Nar... Nar... É esse aí. Nicolai Cliff Brock. Deixa eu ver se é esse nome bonito, né? Se for. Nicolai Cliff Brock. Não. Não, não é. Esse é o Lars. O Sven é de Frozen. O bando tá completamente descontrolado com essa série. É muito nome ao mesmo tempo. É muito nome nórdico. Aí tem Vikings, aí tem The Last Kingdom. Todo mundo usando os mesmos nomes. É, ele aqui. O nome é N-A-V-N. 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 Isso. E aí, ok. Caraca, não, não, ok. Atiraram nele. Isso, de drone. Ele é um... A Cris estava aqui no sofá, olhando pra ele e falando, caraca, pelo menos um cara corajoso a sair pelado, pré-histórico. Pré-história, uhul! Contou sendo pelo cara. Ele é o crush de todo mundo dessa série. Ele é o crush da blogueira, entendeu? Literalmente. E ele morreu. Morreu. Achei ousado da série fazer isso. Tá. Não achei legal. Não. Ele tava lá caçando o coelhinho dele na boa, sabe? Uma pedra. Pelo amor de Deus. Então, mas aí o que acontece? A menina descobriu pelo computador que ele tava atrás das paradas. Chegou nele. Sim. Cara, eu não entendo como os próprios investigadores não chegaram nele ainda direito. Porque tudo leva a esse cara. Inclusive aquela vãzinha que a Afflder seguiu no segundo episódio. É uma empresa dele, aquilo ali. Não é, não é dele. Ou conectada a ele, não é? É conectada a ele. É, exatamente. É conectada a ele. Mas eles não investigam. Eles sabem quem é ele que tá fazendo uma festa. Sim. E aí eles chegaram a ele. Então, mas o que eu acho bizarro desses investigadores, e aí a gente tá falando de dois investigadores que tem uma desculpa narrativa de não serem sagazes. Porque a Afflder, ela não sabe mexer direito com a tecnologia. E aí ela tem essa desculpa de não saber investigar direito com a tecnologia disponível. E o Lars vive drogado. Não, então, eu não acho que seja só a desculpa do Lars. A gente tá falando de um país extremamente desenvolvido, que não tinha esse tipo de corrupção. É estranho. E ele não sabe lidar. É. Mas dá pra perceber isso, que a própria polícia deles é extremamente retrógrada. É, é. Tipo, eles são super avançados, mas é porque é uma sociedade muito bem resolvida. Cara, e aí sim eu entendo. Se você vai pra dentro da delegacia, quando eles estão lidando entre eles, é tipo, vamos pro happy hour. É, eles estão super tipo, não tem crime. Não tem crime. Não tem crime. Mas aí a gente pega, e a gente pode muito captar essa referência, pelo que o próprio showrunner da série falou, a gente tem ali uma história realmente que faz referência aos refugiados. Recentemente a gente teve a guerra da Síria, e vários países na Europa que são extremamente corretos e sem crime, e tudo bonitinho, se viu invadido por uma sociedade pobre, refugiada, que não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eles trataram como animais, de verdade. Muitos países trataram como animais. Dá pra ver naquela série que tu gosta? No Man's Land? Não, naquela outra. Dá pra ver No Man's Land e Homeland. Homeland. Essa história. Mas tipo, eu acho muito doido que ele conseguiu transformar em lúdico um problema que é cultural da Europa. De só olhar pra frente e pro seu próprio umbigo. Eu acho que essa é a forma mais aceitável pras pessoas assistirem, porque não é um tapa na sociedade. É, não é. É sutil. É tipo, nossa, existe aqui uma ficção científica, vamos ver. Nossa, realmente, isso se combina com aquilo que a gente viveu. É bem sutil que eles fazem isso. Porque a gente não aceita, porque a gente não abraça, porque a gente não trabalha melhor as pessoas que estão aqui vivendo junto com a gente. É muito sutil. E a história, de novo, pegando as cenas do passado, e a gente até falou durante o episódio enquanto assistia, toda vez que eles fazem um flashback, seja viking, seja da era pré-histórica, seja de quando for, assim. Toda vez que eles fazem, é muito pontual e muito bonitinho, sabe? Existe um respeito à cultura. Por exemplo, esse cara que é o líder de exército lá, o Earl, né, da Afildir. A gente acha que é um Earl. É, a gente acha que é um Earl. Eu falei durante... Enquanto a gente estava assistindo, eu falei, cara, esse cara é um conde. É. Ou um duque. É. Uma parada muito poderosa e tal. Tipo de Vikes fazendo essa referência. Pode ser, mas eu acho que ele é tipo, ah, mas é a mesma, mais ou menos a mesma referência, né, de poderio, assim, pra essa galera. É. É a pessoa que lidera todo um reino, toda uma comunidade. Ele tem que ser muito poderoso. Sim. E o que eu acho legal é que toda vez que eles fazem esses flashbacks e trazem esses personagens nos seus tempos originais, é bonito. É. É pequenininho, é simples, é bem objetivo e bonito ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Enfim, eu tô bem empolgada com essa série. Eu acho que é uma história tão tranquila e leve e eu tô me sentindo tão bem, porque a gente tá gostando dessa série e ela não tem um fandom tóxico, sabe? É uma série que tem pouca gente assistindo na nossa bolha. Tipo, é uma galera que vem aqui e comenta positivamente nos vídeos. Sem você saber, você faz parte da nossa galera que assiste essa parada. Da nossa galera, é. E é muito gostoso, assim, quando uma série não tem... Tipo, claro que a gente quer que as séries façam muito sucesso e tenham muitos fãs pra elas continuarem. Sim. Mas, por outro lado, de forma bem egoísta falando, eu gosto quando as séries têm uma bolha bem específica, assim, de público, que geralmente ela não vaza pra ser tóxica, sabe? Ah, sim. Eu gosto bastante. Por enquanto, né? Enfim. Até uma segunda temporada, aí que a gente disser... É, porque aí pode ficar tóxico. Mas, enfim, comenta aí o que você tá achando da série, o que você achou desse terceiro episódio. A gente tá amando muito e eu tô bem curiosa pra saber como vai desenrolar essa história. Eu quero que vocês saibam, quem assiste a gente e não assiste a série, a gente não faria esse vídeo domingo... É, meia-noite quase. Quase meia-noite, se não fosse boa a série. É, ela é boa mesmo, ela é gostosa de assistir. Pega todas as suas expectativas e todas as coisas escalafobéticas que Hollywood colocou na sua cabeça como padrão e só se divirta com essa série, que ela é muito legal. Beijo, até a próxima semana falando de Beforeners e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.